Eu fico feliz que tenha tido iniciativas para essa CPI sobre o futebol brasileiro, para colocar limpo o futebol brasileiro. Eu subscrevo essas iniciativas e eu espero que ninguém mais aqui no parlamento se intimide com o lobby da CBF. Eu repito, esta é uma empresa dirigida por uma gangue de corruptos há 30 anos. Esta casa tinha que cair em algum momento. Infelizmente, não foi por conta da justiça brasileira, foi por conta da justiça internacional. O senhor José Maria Marim é um escracho do que representa de pior essa entidade. Em primeiro lugar, nós já tivemos várias CPIs da CBF. Não quer dizer que um agora não possa ter um bom resultado. Segundo, esse resultado é preciso que seja algo que leve em consideração o caráter de autonomia, de instituição privada que a CBF tem. Agora, se houver de fato elementos que permitam uma investigação que redunde em mudanças para o futebol brasileiro, nós poderemos apoiar. Eu tenho dúvida da validade de uma CPI agora, porque nós já fizemos a CPI que revelou tanta coisa. Agora é hora das providências. Eu creio que uma legislação nova e mais rigorosa é algo mais oportuno do que a CPI. Mas se algum colega propor, terá o meu apoio. Eu vou apoiar e participar.